Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vídeo número 1 de como fazer um método DMAX no Excel. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Moacir e eu vou ensinar vocês a como construir esse gráfico que vocês estão vendo aqui no Excel para que você consiga prescrever o exercício de forma individualizada para o seu aluno. Mas antes disso, eu preciso falar que aqui no meu canal eu tenho uma playlist chamada Metodologia do Treinamento Físico. Os vídeos de limiar de lactato e ponto de deflexão eu sugiro que vocês assistam para entender os conceitos básicos e como a gente aplica na prática esses conceitos de sistemas energéticos e o sistema cardiovascular durante um teste incremental. Então, é o seguinte. Esse gráfico que vocês estão vendo aqui, ou seja, é uma imagem de uma aula minha de ponto de deflexão da frequência cardíaca mostra a relação que existe entre a frequência cardíaca e a intensidade do esforço como, por exemplo, a velocidade num teste físico. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando você coloca um indivíduo num teste físico e esse teste físico é incremental ou seja, vai aumentando a intensidade do esforço vamos pensar no teste do BIP, teste do vai e vem o teste dos 20 metros, ioiô, tanto faz o nome aí onde que de tempos em tempos a intensidade vai aumentando, a velocidade vai aumentando e isso faz com que o seu corpo, então, ele entre numa exigência física e fisiológica maior. Por exemplo, a frequência cardíaca tende a aumentar conforme vai aumentando a intensidade, certo? Só que a frequência cardíaca, ela aumenta em situações muito especiais, tá? Ela começa a aumentar de forma linear e depois de forma curvilínea formando aqui nesse ponto específico o que a gente chama de ponto de deflexão da frequência cardíaca. Esse ponto de deflexão da frequência cardíaca coincide com o limiar de lactato número 2, tá? Ou seja, aonde existe, né, nesse ponto a ajuda do sistema glicolítico para manter o esforço até chegar à exaustão, até chegar ao pico que nós encontramos aqui, por exemplo, o VO2 máximo. Tudo bem? Mas por que que isso é importante? Porque o ponto de deflexão da frequência cardíaca proposto lá por Conconi em 1982 a ideia era encontrar uma forma em que se pudesse relacionar a frequência cardíaca com o limiar 2 sem invadir o ser humano. Por que que isso é importante? Pensa comigo. Para encontrar limiar de lactato, pessoal, muitas vezes é caro muitas vezes exige equipamentos sofisticados invasão do corpo, ou seja, análise sanguínea e tudo isso precisa de mais experiência precisa de mais dinheiro, mais gastos, né? Consequentemente. Então, torna-se muitas vezes inviável principalmente quando a gente pensa, né no treinamento individualizado em que você não consegue ter acesso a um laboratório que você não consegue ter acesso a uma clínica até mesmo, né, que você não consiga ter acesso a esses aparelhos mais sofisticados então basta você ter um frequencímetro e basta você ter um protocolo de teste que você consiga fazer isso de acordo com a especificidade de cada aluno que você tem. Então, lá na década de 80 foi proposto isso para que você consiga encontrar o limiar 2 de uma forma não invasiva, tá certo? E isso é muito útil na literatura e na nossa prática profissional porque bate muito certinho com a velocidade de limiar 2 então vamos pegar esse gráfico aqui olhar esse exemplo quando o indivíduo atinge aproximadamente a velocidade de 14.4 no teste significa que esse é o seu limiar 2 tá? claro, né pessoal, tem muita discussão na literatura vai depender do atleta vai depender também de quem que é essa pessoa qual o esporte tem muitas discussões na literatura mas o fato é que sim o ponto de deflexão da frequência cardíaca existe uma alta correlação com o limiar do lactato ou seja, se você fizesse uma análise sanguínea no mesmo teste físico junto com a frequência cardíaca você ia encontrar a velocidade de 14.4 ou muito próximo a isso dando uma fidedignidade para a prescrição do treinamento e é isso que nós vamos fazer nós vamos desenhar esse gráfico aqui no Excel e eu vou explicar para vocês passo a passo como que a gente faz isso de uma forma bastante simples utilizando o Microsoft Excel uma ferramenta que possui em qualquer computador basicamente e que você precisa dominar algumas coisas básicas para que você consiga de fato encontrar essas informações e pessoal muito fácil de fazer muito fácil basta apenas você ter um teste físico então vamos supor o seguinte se você trabalha em academia se você atende seus alunos de personal trainer em uma academia ou se são pessoas recreativas que tem por fim o exercício físico como hobby como lazer existe um teste que se chama concone teste que justamente é o teste proposto pela década de 80 por esse autor o concone para que se encontre o ponto de deflexão da frequência cardíaca vale lembrar que o teste dele é justamente para encontrar o ponto de deflexão da frequência cardíaca ele não serve para encontrar o consumo máximo de oxigênio por exemplo que daqui a pouco eu já vou falar sobre ele também e como que a gente relaciona esses valores para classificar um indivíduo o concone teste o original dele na verdade ele tem algumas diferenças nesse que você está vendo na tela que foi um teste que eu apliquei de fato de verdade então esses valores são verdadeiros obviamente que eu não vou botar o nome do indivíduo aqui mas foi aplicado dessa forma quando você tem um indivíduo sedentário ou pouco ativo ou que está começando o exercício ou está voltando por exemplo num período de férias algo do tipo o concone teste sugere que você comece na velocidade entre 5 e 7 km por hora se for um indivíduo avançado ou um atleta já começa no mínimo a 7 km por hora podendo começar até 8 km por hora o teste é o seguinte do 5 até o 10 você aumenta de meio em meio meio em meio quilômetro a cada minuto que passa do teste a partir do 10 km por hora você aumenta de 1 em 1 a cada minuto até que o indivíduo chegue à exaustão e no final de cada minuto você registra a frequência cardíaca como por exemplo num monitor cardíaco que o indivíduo está usando muito simples muito fácil de você registrar esses dados o concone teste ainda tem mais outras variáveis como o tempo de fala você pode também registrar outras informações como a glicemia se você tem um glicosímetro enfim mas vou falar do básico do concone teste só para a gente poder desenhar o gráfico no próximo vídeo tudo bem então esse indivíduo por exemplo ele começou a 5 km por hora quando ele fechou 1 minuto de teste eu registrei a frequência cardíaca no minuto 1 que foi 111 batimentos por minuto e assim por diante eu aumentei meio quilômetro ao final do segundo minuto deu 122 ao final do terceiro minuto a 6 por hora deu 135 batimentos e assim por diante até ele chegar aqui no 13º minuto onde ele atingiu a velocidade de 12 km por hora no batimento de 200 por minuto então você pode perceber que é um indivíduo realmente muito sedentário por quê? porque ele chegou a 12 por hora já fadigou e o batimento cardíaco dele foi 200 sugerindo aí que ele realmente exigiu bastante do seu sistema ao torno simpático aumentando a frequência cardíaca de forma abrupta para 200 batimentos chegando próximo a sua exaustão bom depois disso pessoal existe aí a literatura da década de 90 que tenta encontrar o ponto de deflexão por um ajuste matemático e esse ajuste matemático se chama D-Max exatamente este que você está vendo aqui o que é o método D-Max o método D-Max ele tem a proposta de encontrar a maior distância que existe entre o comportamento da frequência cardíaca e uma linha feita de ponto a ponto do ponto inicial ao ponto final que a gente chama de endpoints então você pode perceber que a maior distância ela coincide com o ponto de deflexão que é com o limiar de lactato 2 e é exatamente isso que nós vamos fazer por um ajuste matemático e ainda utilizando o Excel para você encontrar essa distância entre esses pontos tudo bem pessoal próximo vídeo então vídeo número 2 vou dar sequência já começando a construir os gráficos para vocês aprenderem e usarem na sua prática ok um forte abraço e até o próximo vídeo